Gente, ó, muito obrigado por esse dia, porque é 60 anos, então é como se eu tivesse 30, porque 60 anos pra mim é 30 anos hoje, porque eu tenho certeza que eu vou chegar aos 90, aos 100, ajudando, até que Deus me leve, né? Mas enquanto ele me levar, eu tô aqui ajudando quem precisa, então eu quero agradecer minhas filhas, meu gênio, eu quero agradecer meus vizinhos também, todo mundo que tá aqui, e Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar um parabéns pra ela agora, aí vem a minha igreja, um beijo, ela soltou a música, a gente vai com palmas. Cadê? Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.